Música E vou resumir com duas palavras Parabéns Você que acompanha o BDAPA 4x4 Olhando a limalha nestes imãs Conseguiria falar qual é a quilometragem dessa caminhonete Fazendo essa primeira troca de câmbio automático Um imã, por exemplo, ele é mais ou menos assim Bem planinho e toda essa borda em volta É limalha de ferro e resíduos do funcionamento do câmbio automático Esse aqui ó, tá quase saturado Esses dois aqui são os piores Esse e esse aqui Aí temos esse no meio que tá mais limpo E um no canto aqui que também tá bem acumulado de limalha Dá uma olhada aqui Olha lá Pelo cárter vocês já viram que é uma Hilux, não é mesmo? Ou melhor, nesse caso aqui Uma SW4 Fazendo sua primeira troca de fluido de câmbio automático Com a quilometragem de... Arrisca aí no comentário que KM que é E confira se você acertou após a vinheta Senhoras e senhores, saltações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Agua Mecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, seu canal de camionetes, classe A Sim, o seu canal preferido O seu canal número 1 Assista um vídeo e fique fã Será que você acertou? Você nos comentários, tentou arriscar um palpite Qual que é o KM deste card que tá tocando o olho no câmera E qual que é o KM? Será que você acertou? Não sei Arrisca aí, daqui a pouco eu falo Daqui a pouco eu falo Mas vamos lá que eu vou apresentar pra vocês A camionete Certamente que sim Ué, aquela Hilux ficou prata Não Essa aqui, senhoras e senhores É um veículo, um SW4 2010 Descrito nosso de São Paulo Ele já fez um serviço aqui uma vez Neste vídeo aqui Inclusive foi nesse vídeo que a Kayaba me descobriu aqui Como uma oficina que usava a Kayaba Foi no vídeo dele Certo? Então trocamos os almocedores dela E agora aqui tá fazendo troca de pastilhas Aí como eles têm Uma propriedade aqui Na região do Mato Grosso Aí talvez que ele Vem pra essa propriedade Ele passa aqui E faz um serviço na camionete Alguma coisinha e tal E eu falei Vamos gravar aqui junto Que quase que um passando um dia na Águia Eu vou mostrar esse W4 Aí tem essa Saveiro aqui Que fez o protocolo Águia pós compra Olha aí É tal Mas você atende Saveiro Só de carro De cliente do nosso da oficina Que a gente atende Aqui Uma Uma Hilux Descrito nosso De cliente nosso Fazendo a troca do semi-eixo Olha aí Ele troca o semi-eixo Já troca o retentor E ali A SW4 Que tá fazendo a troca do óleo de câmbio Ela vai fazer Troca de Bucha de bandeja E troca de óleo de câmbio Seus senhores Olha lá Olha a burra de bandeja estourada Olha aqui E aí Então é Bucha de bandeja Revisão de Inclusive Quase que eu falei aqui na metade Vamos falar agora 99,137 99,137 Então É uma revisão De 100 mil quilômetros SW4 16,16 Revisão de 100 mil km Você acertou Pela Pela quantidade De ó Filtro Nakamoto Puxas Puxas Axios Pela quantidade De limalha de ferro Aqui Você acertou A A quilometragem Passou perto Fala nos comentários aí Se você acertou Passou perto Olha lá Aí aqui Já me falaram Deixa eu desligar o farol Pra ver se fica melhor Já me falaram Que eu tenho que passar o dedo aqui Eu tô tentando Um reflexo Olha lá Vamos lá Ó Olha isso aí E Que tem menos né Esse aqui tem mais Ó Então olha aí Olha o óleo Então a gente vai fazer Uma Revisão de 100 mil km Óleo Filtro do motor Óleo do câmbio Bucha de bandeja E vamos dar um repasse Na oficina hoje Vai ser quase que passando Um dia na Águia Será quase que um passando Um dia na Águia Renegade Câmbio automático Tá esperando A vez dele Filtro Embreagem Câmbio Tá esperando Aqui uma Hilux Senhoras e senhores Fazendo uma revisão Mais que brutal Olha o protocolo Águia Ele Sensacional né Com embreagem Tudo Troca da carga de direção Mas aqui Nesse caso Tem Uma Ele tem o vídeo próprio Beleza Essa Hilux Aqui tá aqui Esse troller aqui Também já tem o vídeo dele Relembrando né A gente fez uma Primeira parte De vídeo A gente fez uma Primeira parte Fazendo A remoção do motor E o diagnóstico Você confere Neste vídeo aqui E em seguida Vai ter A segunda parte Do vídeo Trocando o motor E solucionando O problema ali Certo A SW4 2010 De nosso inscrito E falando nisso Falando em inscrito Senhoras e senhores Olha que sensacional Tem uma caminhonete Hoje aqui Tá no lavador De inscrito nosso Ele fez o caminho BDA De Compostela E é o canônico Ele saiu da Bahia Ele mora na Bahia Ele é gaúcho Tá morando na Bahia Faz quatro anos Comprou uma caminhonete Florianópolis Com a SW4 2007 Passou aqui Fazendo protocolo E vai voltar pra Bahia Com ela O caminho BDA de Compostela Saiu de casa Comprou uma caminhonete De longa distância E está voltando com ela E está voltando com ela Eu não sei se esse vídeo Qual será que vai ano Ou depois Se esse vídeo Da SW4 Pronto Depois Eu coloco ele Neste card aqui Se for antes Eu coloco também Pronto Aí você vai ver Esse vídeo Interessantíssimo Do inscrito nosso Que fez o caminho BDA de Compostela Bahia Ele mora na Bahia Comprou uma caminhonete Florianópolis Passou esse novo Fazer o protocolo Águia Vai voltar Pra Bahia Com ela Então em breve Um vídeo completo Nessa caminhonete Protocolo Águia Show de bola Voltando Falando do SW4 A gente tira Os pneus fora Eu estou pensando Essa hora do dia Aqui Tem uma Tem uma Uma luminosidade Que fica ruim De Fica ruim De Fica ruim De filmar Essa luminosidade Aí Está vendo Deixa eu tirar O flash Então não paga Mas tranquilo Vamos registrando Aí o momento Esse vídeo E está aqui O filtro Já foi tirado Fora Filtro tirado Fora Tudo tirado Fora Isso Sensacional Beleza Então vai ser Filtro novo Junta nova Diálise no câmbio Olha o que a gente Vai usar nela Aqui Sangue Espanhol Que beleza Automato A TF6 Puxa a técnica Nesse olho Que você vai ver Como que ele atende A maioria Da frota brasileira De veículos E todos A ativação Da Toyota Mais algumas Algumas aprovações Sensacional 100% sintético Nota 10 E aqui o cárter Do câmbio Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o antes E depois desse cárter De câmbio aqui Vamos fazer Então vai lá Antes Eis o protocolo águia De troca de fluido Do câmbio automático Olha aí Olha aí Seus senhores Olha a higienização Da peça Olha esse imã Olha só Que limpeza Olha aqui Isso aqui Isso aqui é uma tinta Da minha mão Não é nada Olha só Seus senhores E assim A gente faz o serviço Aqui Na área Automecânica Seus senhores Deixa eu acertar aqui O imã Bem certinho Se não Vocês já sabem O Michelin Ele fica mexendo Com o dedo Na tela do celular Para arrumar o imã Olha lá Olha Ficou um pouquinho Para cá Isso Esse aqui Esse aqui Ele vai ter um súbito Agora Ele teria uma síncope Se eu Se eu deixo em cima Torno assim Olha lá Olha só Senhores Esse é o protocolo águia Olha o cáter O cáter Por fora Lavado Ginizado Pintura de alta temperatura Para proteger E claro Filtro Nakamoto Olha aí A embalagem Que foi aberta Filtro Nakamoto Junta Vem o kitzinho De Kitzinho de guia Peças de primeira qualidade Seus senhores Peças de primeira qualidade Protocolo águia Uma forma superior De manutenção automotiva Muito bem Esse vídeo Triplo impacto De Hilux DSW4 Menino chinês Acabou de trocar O semi-eixo Ó E a gente colocou Spicer aqui Marca melhor Não há de semi-eixo E tá com defesa De fabricação Na medida Tá Ele viu que defesa De fabricação Na medida Senhoras e senhores Olha aqui Pra vocês É sentido Nem medir Ó Esse aqui Tá com defeito Ó Aqui é um dedo Olha o tanto Olha só Tudo do meu dedo ali Certo E olha o original Olha a diferença Praticamente Olha a diferença Tá vendo E olha o torneamento Aqui E olha aqui Bem maior Bate aqui E não entrava Não encaixava Então Não sei se Tá com Mas aqui Pegamos Dois Dois semi-eixo Com defeito Dois semi-eixo Já vou avisando aí Pessoal Se for trocar De semi-eixo De spicer Mede Esse Colo aqui Mede Esse encaixe Aqui Mede Isso aqui Senão você pode Quebrar o diferencial E tentar encaixar Na marreta Beleza Isso aqui Eu já ensinei Nesse canal Se você tá montando Alguma coisa E tá Não quer encaixar Tá batendo Procura lá Que tenha algo errado Aqui na SW4 Branca do vídeo Olha a bandeja Protocolizada Olha a bandeja Protocolizada Olha isso Puxa nova Sensacional Senhoras e senhores Sensacional né Aqui a SW4 Não se inscrito Pastilha Olha lá É troca de pastilha Não é Mas olha lá Vai receber Aquele agrado Vai receber A graxa azul Graxa azul Senhoras e senhores Olha aí Vai receber a graxa azul Aqui pequeno Samurai Olha as suas habilidades Dele Vai fazer o balanceamento Da SW4 Branca Isso aqui né Samurai Olha lá E olha Os pneus úmidos Aí ó Lava as rodas Para balancear É isso que você quer Para o seu veículo O melhor Então é aqui Na Águia Automecânica Beleza senhoras e senhores A nossa barraxaria Ficou legal pra caramba Nossa barraxaria Não ficou? Olha aí Os pneuzão Das caminhonetes Show de bola né Sensacional Olha o crente Fala crente O que é isso? Ô crente você está Numa nova empreitada agora? Nova empreitada Como é o serviço online? Você dá pra fazer atendimento Em outros lugares Em outras cidades Ou só esse nome? Na verdade nós Atendemos de qualquer lugar Pode ser até fora do país Na verdade né Mas por enquanto Nós atendemos gente Empresa de Sorriso De Canaã E de Rondonopes Gente de soldador O melhor soldador Que eu já vi na minha vida Obrigado O melhor soldador Que eu já vi E olha o que ele está fazendo Aqui agora GAT GAT BPO financeiro O que é isso? BPO financeiro Ela é uma terceirização Dos processos BPO isso significa Mas financeiro Porque é a terceirização Dos processos financeiros Da rotina financeira Quantos a pagar Quantos a receber Fluxo de caixa Emissão de nota fiscal DRE CMV Tudo isso a gente faz De forma online E entrega isso pro cliente Às vezes o cliente Tem tanta coisa pra fazer Que essa parte operacional De rotina financeira Ocupa muito espaço Né? Do tempo da gente E aí Acaba terceirizando pra gente Ele foca Em agregar cliente Aumentar sua carteira de cliente Em outras estratégias E deixa essa parte Burocrática com a gente Exatamente O cara tem que ter a conta dele Que é melhor ele cuidar Do comercial da empresa Com certeza Do que às vezes Vender um cem precioso Ali no comercial E estar nesse Gerencial Acontece muito de falar Mas eu queria um financeiro Dentro da empresa Ok Tem que ver Eu sempre falo Que CNPJ Ele não tem emoção É só positivo e negativo Se você está tendo lucro Ou está tendo prejuízo Quando você contrata Um funcionário Você é empresário Tem que fazer a conta 10 terceiros Férias Todos os encargos Um funcionário hoje Que você coloca lá Pra fazer sua financeira É no mínimo 2.500 reais Ele não é especialista Ele vai estar fazendo E você vai estar investindo nele Pra ele Ter mais expertise Com a gente A gente já tem Toda uma equipe Especializada nisso Não tem vínculo empregatício É um contrato Manual que faz com a gente E a gente entrega relatório Que sinceramente Os crentes que nós atendemos Já estão muito contentes E um crente De confiança Tamo aí Ô crente O que eu achei legal É que tem tudo a ver Com solda Tudo a ver Nossa Tudo a ver Tudo a ver Nós cristãos Temos uma Uma boa recomendação Que é Renovar a vossa mente Então a gente Sempre tem que buscar Renovação Inovação Então graças a Deus Eu tenho Trabalhado bem Com essa parte Beleza Mas quando precisar De uma solda Você mais Você vem aqui Quer nem saber Você põe a roupa O avetal de couro E vem pra cá Beleza Senhoras e senhores Senhoras e senhores Vamos lá Aqui ó A SW4 Certo Cadê essa Chegou aqui Chegou Tá lindo Senhoras e senhores A SW4 Lá de Santa Catarina Que o nosso inscrito Comprou Acabou de chegar Do lavador Eu mudei A Ó o gringo velho Aqui Ó o gringo velho Aí ó Garrado na orelha Esse aqui ainda não é o seu vídeo Não é o vídeo dela Oficial Só o vídeo que eu tô gravando Passando o dia na águia Então aqui nós vamos só apresentar Essa caminhonete Mas não vai ter o vídeo De especial de sabadão Fica tranquilo Senhoras e senhores Comprou a caminhonete Lá em Palhoça Santa Catarina Em Florianópolis Em Florianópolis Ele tá morando na Bahia Há quatro anos Mas é gaúcho E aí fez o caminho BDA de Compostela Que eu falei pra vocês Canônico Moro na cidade Comprou a caminhonete longe Vai passar aqui Fazer revisão E volta pra casa SW4 2007 Olha aí Acabou de chegar do lavador A gente vai lavar primeiro Pra depois começar a revisão E depois Durante a revisão A gente faz um tipo De um deteio na caminhonete Faz Dá uma lavada nela Se necessário for De maneira mais detalhada O lavador Tira o grosso E a gente faz o fino aqui Beleza Seus senhores Então isso aqui A partir do dia da água A gente tem que Andar pela oficina Olha lá Do Nortão Tá ali pronta Certo Aqui nossa área Aqui o alinhador Área de pequeno Samurai trabalhar Sensacional né SW4 Nossa escrita Que está pronta Show de bola Sensacional Então senhoras e senhores Vamos lá então Garrado na orelha E claro Esse SW4 2007 Teria um vídeo Exclusivo Especial E de sabadão Como tem que ser Beleza Nota 10 Vamos começar A diálise agora Senhoras e senhores E olha Olha o que sai Aqui aquele Reflexo Aquele refluxo Como é que eu falo O que está na pressão Ali quando você Solta a mangueira Para fazer a diálise Tem que isso aqui Olha só a cor Desse óleo E olha a cor Do óleo Que vai entrar Olha lá Aqui ele vai entrar E olha o que está saindo Aqui Impressionante né Senhoras e senhores Impressionante Então tem que se fazer Essa troca de óleo De câmbio automático Eu aconselho A cada 80 mil quilômetros O pessoal pergunta Nos comentários Canal tal fala 40 Canal tal fala 30 Canal tal Gente Câmbio CVT Câmbio CVT Entre 30 e 40 mil Câmbio automático Entre 50 e 80 Vocês viram aquela caminhonete Com 80 mil quilômetros Vocês viram Lembram Uma Uma A Lux com 80 mil quilômetros Depois da troca Desse óleo aqui Esse vídeo aqui Nesse vídeo Eu gravei uma caminhonete Protocolo A 80 mil quilômetros Como é que estava O estado do óleo Após o protocolo A Efeito Com 80 mil quilômetros Entendeu Então Automático Entre 50 e 80 Olha lá Começou a diálise Olha Olha lá O que vocês estão vendo aqui, senhores? Olha lá, a diálise, como é que está saindo. Olha que óleo sujo, queimado, impressionante, né? Impressionante. Retomando o raciocínio, então, um óleo automático entre 50 e 80 depende do uso. Um CVT entre 30 e 40, 50 mil ainda vá lá, dá pra fazer um cabo CVT. O cabo CVT geralmente é em carro que tem. O pessoal tá falando que tem uma corrida de borracha dentro dele. Não, o cabo CVT não tem correr de borracha, tem uma corrente de ferro, entendeu? Que tem um conjunto de polias que fecha. Bem parecido com aquele sistema. Parecido não, tem nada a ver, mas o funcionamento é o mesmo. Aquele sistema de marchas de bicicleta tem três coroas na frente e as catragas atrás. E você vai trocando a corrente de lugar e a velocidade da bicicleta aumenta ou diminui, não é isso? A mesma coisa que o cabo CVT tem as polias ali que abrem e fecham. E esse abrir e fechado as polias faz a corrente ficar mais alta do fundo de polia, mais baixo do outro. E isso faz com que o carro ande, freio, enfim. Beleza? Então é corrente metálica lá dentro. Essa corrente não é uma corrente metálica. Não é dentada de borracha. Então, via de regra, modo geral, para não errar, para não judear do seu componente, nem muito, nem pouco, 50 mil quilômetros. Beleza? 50 mil. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Olha lá, senhoras e senhores. Olha lá. A diálise pronta. Quantos litros gastou, gente? Tá vendo ali o pingo? Você vai gastar uns 16 litros no final, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Saindo vermelhinho. Tchauz e pronta. Milionário usando sangue espanhol aqui. Certo, senhoras e senhores? Nota 10, senhoras e senhores. Nota 10. Então, vai gastar aqui uns 16 litros aqui para fazer a toca total. Estamos na reta final desta revisão de 100 mil das W4, senhoras e senhores. Procuramos apenas buchas de bandeja, que já está no lugar. Devidamente protocolizada, né? Bebo de identificação é outro serviço, senhoras e senhores. Protocolizado. Certo? O câmbio, o milionário, já fez a diálise. Já colocou óleo novo. Filtro da turbina vai trocar também? Vai. É dela? Ó, filtro da turbina. DS. Excelente marca. Olha aí. Vamos trocar o terminal de direção e articulação também. Já está trocando, ó. Terminal e articulação. Então, o veículo está funcionando. Para quê? Fazer aquecimento do motor. Fazer aquecimento do fluido do câmbio. Já trocou de marcha. Já fizemos todo o protocolo. E olha aqui, senhoras e senhores. Balanceado. Devidamente balanceado. Balanceado com a roda lavada. Certo? Poucos lugares. Ou quase difícil. Uma das coisas mais difíceis do mundo é balanceamento. Alguém vai fazer isso aqui, ó. Olha lá. Roda lavada. Para balancear. Lavou a roda. Balanceou. Lavou. Balanceou. Beleza, senhoras e senhores. Então é isso aí, ó. Resilhão de 100 mil. Interessante, né? Óleo e fio do motor. O pacote normal. Mais câmbio. E essa parte de suspensão. Na revisão de 90, ela fez óleo de diferenciais, essa caminhonete. E agora está fazendo o câmbio automático. Chegamos agora do RTC, senhoras e senhores. Sensacional, né? Sensacional. O RTC a gente faz após o serviço. Certo? Aí agora a gente vai fazer o quê? Vai seguir a nossa etiqueta de finalização. Aí o mecânico responsável, pode ser o pequeno samurai, que é o alinhador, né? Pode ser o milionário, enfim. Vamos fazer aqui o serviço. Olha lá. A conferência, né? Vamos terminar aqui. Deixa pendurado ali. Aí o cliente, ó. Checagem técnica de entrega. Aí o cliente, ele olha e vê o serviço com o efeito. Vou deixar até aqui. Pra não ter esquecimento. A etiqueta também da toca de óleo e deixei no volante ali. Que é pra saber que tem que trocar. Certo? E olha esse interessante serviço aqui. Netão, vocês estão trabalhando com saveiro. Não. Esse carro aqui é cliente nosso. Uma construtora aqui da cidade. Certo? E aí o pessoal tem caminhonete e eles venderam, compraram melhor que essa saveiro. Então tá fazendo a troca de óleo pós compra aqui conosco. É óbvio que vamos atender. Mas a gente não trabalha com carro baixo. Já expliquei algumas vezes. A gente só trabalha quando é cliente da oficina. E ali tem duas caminhonetes, inclusive, né? Tem uma saveira ali e uma saveira aqui. Aquela saveira, já até falei do vídeo dela, é do nosso calheiro. Essa aqui é de cliente que tem caminhonete. E essa aqui vai ser o carro do escritório da cidade. Então, obviamente, eles trazem aqui. Já que tragam aqui, a gente mexe também. Certo? E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Eu acabei de gravar um short passando aqui. Mas tinha que registrar esse momento. Olha aqui, seus e senhores. Olha o óleo de câmbio manual desse saveiro. Olha isso. Impressionante, né? Olha aqui. E pelo short, saiu tanto óleo de dentro. Tá cheio d'água esse saveiro. Carro que andou em alagado. Impressionante. Carro com 55 micro-ômbos rodados. Olha lá. Eu sei que o veículo andou em alagado. Eu sei disso. Mas uma troca a cada 50 mil, você percebe isso. Agora, se você acha que não troca nunca, você não olha nunca e nem manda revisar. E seu câmbio vai para o espaço. Olha aí. É disso que eu estou falando para vocês, gente. A revisão, a troca de óleo de câmbio serve para isso. Para você descobrir o estado real que está o óleo do seu câmbio. E aí você vai e manda trocar se precisa ou não. Não existe isso de completar óleo de câmbio. Ou você troca ou você troca ou você não troca. Olha lá, seus e senhores. Olha a cor que está saindo seu ali. Pura água. Agora a pergunta de um milhão de dólares. Será que já estragou? Será que já deu problema? Será que já deu problema? Nunca saberemos, né? Mas agora vamos colocar um óleo novo aí. E vamos torcer para que fique muito bom. Que não tenha problema mais sério nesse câmbio aí. Repito. Tem jornalista que fala que óleo de câmbio não troca. É por isso que eu bato tanto nessa tecla. De câmbio manual principalmente. Até de automático ele já falou. Mas de manual ele disse que não troca de nenhum carro. Então escuta ele falando aí. E a nossa resposta foi a mesma. Não se troca o óleo do câmbio manual do seu carro. Aliás, de carro nenhum. Se você não troca o óleo do câmbio, vou repetir. Dentre outros fatores, é um óleo barato. Vai só dois litros. É um óleo que, sei lá, se não me engano é 40 reais o litro. Óleo... Olha, cara. Se bem que a Volkswagen, nesse caso da Volkswagen, tem um óleo mais caro. É o S75W da Volkswagen. Mas enfim. Mas de qualquer maneira, não importa o valor do litro de óleo. Olha como estava esse óleo aí. Você vai deixar aí dentro? Não vou nem falar porque da Volkswagen tem um óleo específico mesmo. Eu lembrei o óleo 80 da Fiat que é barato. O óleo 80 mineral da Fiat realmente é mais barato mesmo. Mas esse óleo da Volkswagen 70W 80, que é o mesmo que vai na Amarok, se eu não me engano, essa saveira aqui. Essa saveira é o modelo mais novo aí. Eu vou ver que óleo que vai aí. Eu vou fazer o óleo e falo pra vocês. Beleza? Mas de qualquer maneira, não importa. Tem que trocar, sim. Vocês viram o nosso Ilustris Boris Boris falando que não troca. E eu mostro pra vocês aqui agora. Se você não trocar, se você não parar, mandar olhar e trocar, olha como é que você descobre que estava assim. Pura água dentro desse... Desse... Saveira, desse câmbio aqui. Saveira agora. Beleza? É isso aí. Hilux fazendo revisão e o milionário agarrado na orelha dela aí, ó. Revisão de 261 mil quilômetros rodados. Já tá na barba de águia, ó. Olha lá. Milionário agarrado na orelha dela. Terminando a revisão. E aqui, ó. Nessa aqui, ó. Pequeno samurai aqui, ó. Lubrificação do estepe, tá vendo? Vamos tirar estepe fora. Vamos dar uma lavada neste estepe. E aqui a gente vai tirar, aqui, ó. Vamos tirar fora aqui, senhoras e senhores, ó. Limpar aqui. Limpar aqui o macaco. Limpar o compartimento do ferramental aqui, ó. Deixar tudo limpo. Isso aqui é a revisão de 100 mil. Protocolo Águia 4x4. Tudo de bola, senhoras e senhores? Então é isso aí, ó. E o milionário aqui agarrado na orelha dessa aqui. De 160 mil, não toca de óleo, olha aí. Nota 10, né? E aqui do nosso inscrito, fazendo o protocolo Águia. Fazendo... Não, essa aqui é BDATificação. Não, não... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, senhores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A caminhonete de 100 mil pronto, tudo checado, estepe, tudo finalizado, tudo protocolizado, serviço protocolizado, nota 10, baba de águia, reaperto de bancos, 100% senhoras e senhores. Aqui o saveirinho que vocês acompanharam, cheio de água no radiador. Impressionante, né senhoras e senhores? Aqui também a etiqueta de checagem final, impressionante, né? Como eu falei para vocês, troquem o óleo do câmbio anual de seus veículos a cada 50 mil quilômetros. É a cada 50 mil quilômetros, senhoras e senhores. A cada 50 mil você faz essa troca de óleo, de engrenagens. Faça. Vou repetindo, vou repetindo o raciocínio. Quando você faz a troca a cada 50 mil, você repita isso aí. Você fica sabendo como está o estado do seu óleo. 50 mil quilômetros, tira e coloca, andoia a lagada, andoia a poça d'água. Aí tem que ser, você está no meio do mar de uma lagada, tem que você chegar na cidade, você vai numa oficina de confiança sua, numa troca de óleo em algum lugar, num posto, e manda olhar o óleo do câmbio. Conforme for, manda trocar. Repito, eu nunca mexi em câmbio indiferencial que não tivesse problema no óleo. A falta de troca. Beleza? Fica a dica aí. E como é passando o dia na águia, eu vou contar pra vocês o seguinte, veio uma caminhonete ontem conosco, ele que é idoso, com 37 mil quilômetros rodados. 37 mil. E aí ela pegou um barulhão no motor. Sabe o que que era? Coletor de escapamento, com 37 mil quilômetros. Olha a Challenger aí. É linda, né? Lindo, né, seus senhores? Com 37 mil quilômetros, rachou o coletor de escapamento. Isso já é domínio público, tá todo mundo sabendo. Como tava na garantia e tal, nem falei nada, nem registrei o serviço. Mas o cliente mandou umas fotos da troca lá na concessionária. Netan, você tá só mostrando porque é triton. Se fosse a Hanuk, você não mostrava. Se for a marca que for, e eu souber de defeito de aplicação, ou peça de defeito crônico, eu vou avisar qualquer marca que seja. A prova maior, sem dúvida alguma, tá nos bicos pretos da Hanuk. Eu já falei quantas vezes que é ruim. Beleza? Olha as fotos aí. Tchau. 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 Tá vendo? Rachado. Tá trocando? Espero que seja contra medida. Certo? É Made in Thailand, como vocês viram na etiqueta da peça ali. Vou puxar, dá um zoom ali. Olha lá. Made in Thailand. Então espero que seja boa. Beleza? Show de bola? Gostaram desse passando de dia na águia aí? Certamente que sim. Sensacional, senhoras e senhores. Gostou desse vídeo aí? Então não perca mais tempo. Se inscreva no canal, dá like no vídeo, like, comente, faça comentários. O que você acha da troca de óleo de câmbio manual? Faz ou não faz? Jornalistas dizem que chamam até de picaretagem fazer troca de óleo de câmbio manual. O que você achou dessa veira aí? Vendido. Você viu ali no Parabendido? Revisão pós-compra. E o cliente vai lá, não, tá revisado, não sei o quê. Comprou um veículo, corta o seu sucesso de confiança e troque. Obrigatório. Óleos e fluidos. E filtros. Correia dentada e outros itens, você decide se troca ou não. Mas se for cá de correia dentada, eu aconselho a troca também. Beleza? A não ser que tenha uma nota dentro do carro lá, comprovando que está na quilometragem. Se não, eu trocaria também. É muito mais barato porque tem problema de motor, por causa de correia dentada. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço.